Galera, é com muita tristeza no meu coração que eu venho aqui, né, falar com vocês que depois de todo esse tempo gravando vídeos, batalhando, sabe, me esforçando pra postar vários vídeos aqui legais pra vocês, hoje eu bati um milhão de inscritos e fui hackeado. É, eu assim, eu ainda tô um pouco desesperado, não sei o que fazer, perdi o canal, literalmente. Eu realmente tô assim, um pouco desesperado, eu tô assim, sem muito saber o que fazer, sabe? Mas, infelizmente, isso veio a acontecer e eu já tô tomando algumas providências, já tô tomando todas as providências que precisam, mas é complicado, é uma coisa bem complicada. Pô, dediquei tanto pra conseguir pegar um milhão de inscritos, quantas pessoas não tem esse sonho na vida e quando eu consegui realizar o meu, eu fui hackeado, sabe? Então, eu lamento informar vocês, mas é trollagem! Tá, galera, desculpa, eu tentei trollar vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí não caíram nessa trollagem, né? Se você caiu, eu deixei nos comentários, porque alguém aí eu consegui trollar nesse vídeo. Enfim, galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo de trollagem. Pra quem não sabe, hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque a gente bateu um milhão de inscritos, galera. Um milhão de inscritos, cara. Olha isso, olha isso. Olha aqui, se entra no meu canal, tá aqui, ó. Um milhão de inscritos. Inclusive, se você faz parte desses um milhão de inscritos, muito obrigado. Vocês moram, assim, no meu coração mesmo. Eu amo muito vocês, cada um de vocês. Todos vocês importam. Tudo isso foi totalmente por causa de vocês. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Então, muito obrigado mesmo. Eu tenho só agradecer, só agradecer mesmo. Eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos que estão saindo aqui no canal. Eu tento cada vez mais ler os comentários de vocês, ver o que vocês estão achando. Eu dou até um coração em vários comentários de vocês. Eu gosto bastante quando vocês interagem comigo. Então, assim, é muito gratificante ver toda essa evolução se transformando nesses números incríveis, que são um milhão de inscritos. Então, assim, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo que venham agora os 2 milhões, 3, 5, 10 milhões. Cara, 10 milhões é muita coisa. Então, galera, se inscreve no canal. Sério, se inscreve no canal, por favor, pra gente continuar batendo essas metas cada vez mais, fechou? E eu ainda vou fazer um vídeo especial de um milhão de inscritos, que é aquilo que eu falei com vocês. Que se a gente batesse, eu ia fazer um desafio aqui pra vocês. Então, vai sair esse vídeo no canal. Podem ficar tranquilos, fechou? Inclusive, me mandem lá no meu Instagram algumas ideias de vídeos que vocês querem que eu faça de especial de um milhão de inscritos aqui no canal. Me manda lá, é esse aí, ó, que tá aparecendo pra vocês. Arroba Brenner Mariano. Eu tô esperando todos vocês lá, fechou? Mas, enfim, esse momento foi um pouco pra eu falar com vocês, agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por mim, por tudo que vocês estão fazendo por mim. Todos os vídeos que vocês dão like e tudo mais. Mas, a partir de agora, vai começar o momento da trollagem. Nesse vídeo, eu vou trollar a minha mãe, galera. Sim, eu vou trollar a minha mãe. Ela é a pessoa, assim, que depois de mim é a pessoa que mais acompanha o canal. É a pessoa que todo dia tá entrando no canal, tá vendo a evolução dos vídeos, tá vendo a evolução dos inscritos. Tá lendo o comentário de vocês também. Sim, a minha mãe leu o comentário de vocês. Então, assim, ela tá constantemente ligada ao canal e tá acompanhando de perto tudo isso. Porém, hoje eu bati um milhão e ela ainda não viu. Ela ainda não sabe que eu bati um milhão. Porém, ela sabe que tava quase. Então, o que que eu vou falar pra ela? Hoje, a trollagem vai ser basicamente o que tava no título. Eu vou chamar ela aqui no meu quarto. Vou falar com ela que eu bati um milhão de inscritos. E logo depois, eu fui hackeado. Exatamente. Eu vou falar com ela que eu fui hackeado depois de bater um milhão de inscritos. Eu quero muito ver qual vai ser a reação dela. Porque, assim, a minha mãe, ela é a pessoa que, depois de mim, mais tava esperando esses um milhão de inscritos. Então, assim, eu acho que vai ser um choque, sabe? Eu acho que vai ser um choque pra ela. Mas, é por vocês. Vocês gostam de trollagem? Então, eu vou fazer essa trollagem aqui, aproveitando que eu bati um milhão hoje. De novo, muito obrigado. Eu não vou me cansar de agradecer vocês pelos um milhão de inscritos. Muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque agora a nossa meta é dois milhões de inscritos, galera. Se inscreve no canal. Que eu já vou postar um vídeo especial de um milhão de inscritos. E com dois milhões, eu posto um especial de dois milhões de inscritos. Então, se inscreve no canal pra você não perder a loucura que eu vou fazer aqui. Beleza? Loucura. Porque, assim, eu não quero nem ver o que vocês vão me mandar lá no Instagram pra fazer, velho. Sinceramente. Enfim, galera. Eu vou, então, achar aqui uma posição legal pra esconder essa câmera. E vou chamar a mamãe aqui no quarto pra gente poder fazer essa trollagem com ela. Beleza? Beleza, galera. Coloquei aqui a câmera escondida. Eu acho que ela não vai perceber porque tá no amontoado de roupa que eu coloquei aqui. Então, agora, chegou a hora de fazer essa trollagem com ela. Cês tão preparados? Já deixaram o like aí embaixo? Vamos chamar ela aqui e vamos fazer essa trollagem. Mãe! Mãe! Chega aqui rapidinho. É ruim, galera. É agora. Vamos sentar aqui. O que foi? Fecha a porta aí rapidinho. Então, mãe. Cê lembra que ontem eu tava quase batendo um milhão de inscritos? Uhum. E aí? Bateu? Bate. Já? Bate bem. E aí? Que delícia! Parabéns, meu amor! Cá na mãe, levanta! Nossa, você não merece, viu? Obrigado, obrigada. Parabéns pra você, você merece. Só que assim... Que ótimo! Não foi nada bom. Por quê, Brenny? Não foi nada bom. Por quê que não foi bom? Aconteceu uma coisa... Bateu um milhão e não foi bom? Aconteceu uma coisa péssima, mãe. O que que foi, filho? Assim, acho que foi a pior coisa que já aconteceu. Pensa nisso agora não, sou. Bateu um milhão? Tô toda feliz. Vamos comemorar. Vamos pedir uma pizza pra de noite? Que a gente comemorar? Chamar a Natalia aqui? Mãe. O que foi, Brenny? Você devia estar feliz que você bateu um milhão? O que que você tá com essa cara? Meu canal foi hackeado, mãe. O quê? Não acredito. O canal foi hackeado. Como assim? Foi hackeado. Simplesmente, ele bateu um milhão e meu canal foi hackeado. Que isso, Brenny? Onde que tá isso? Eu perdi o canal. Aqui, um milhão. É, mas eu perdi o canal. Mas como, Brenny? Você tem certeza? Que isso, filho? Vamos olhar, então, o que que tem que fazer? Vamos ligar pro Pedro? Você já ligou? Já olhou? Já, já olhei tudo. E o que que pode fazer? Nada. Não, aí, alguma coisa nós vamos fazer. Pegou um milhão e vai deixar assim? Não, de jeito nenhum. Que isso, meu filho? O trabalho todo que você teve até hoje pra fazer um milhão, de jeito nenhum. Que que eu posso fazer? Que que eu posso te ajudar? Nada, não tem nada que eu posso fazer. Não, tem que ter. Não tem nada, não. Não, tem que ter, Brenny. Tem que ter como? Já era, mas. Que isso, Brenny? É assim, não é? Já era. Que já era, Brenny? Seja pessimista, não. Vamos ligar pro Pedro? Vê o que que pode fazer? Ligar pro advogado, vê o que que pode fazer? Não, não vou deixar, não. Olha lá, foi hackeado. Não, não vou deixar, não. Que isso? Não, de jeito nenhum. Meu filho, você esperou tanto por um milhão, vai ficar com essa cara aí? Vamos fazer alguma coisa, levons, bora. Ligou pro Pedro? Liguei, liguei pro Pedro. Ligou pro Arnaldinho? Ligou pros seus amigos pra ver o que que pode fazer? O que que pode ajudar? Se algum já passou por isso? Mãe, não dá. Vamos, vamos, vamos. Já liguei pra todo mundo. Não, não, tem que dar. Ninguém sabe o que fazer, eu não sei o que fazer. Que isso, Brenny? Não é assim não, não. Não é assim não. A gente não perde as coisas. Abre mão das coisas assim não. Vamos ligar pra algum advogado, ver o que que pode fazer? Bom, mas antes... Estava tão feliz que você ia bater o milhão? É porque antes, o que acontece? Eu tô gravando um vídeo. Hum? Agora. Como assim? Você tá participando do vídeo. Como assim? Você tá fazendo parte desse vídeo. Isso é trollagem. Isso é uma trollagem. Brenny, eu não acredito que você fez isso, Brenny. Ai! Mas você bateu um milhão aqui. Eu bati um milhão, isso é verdade. Isso é verdade, eu bati um milhão. Pra que fazer trollagem com isso, meu filho? Um milhão de inscritos. Mas nem um milhão você não sossega? Ai, meu Deus. Graças a galera. A galera tá escondida aqui, olha aqui. Que que é isso, Brenny? Um milhão de inscritos, mãe. É porque trollagem, a galera gosta. Vocês não gostam de trollagem, galera? Um milhão eu tinha que fazer, né? A galera gosta de trollagem, então com um milhão de inscritos eu tive que fazer uma trollagem. E eu não pensei em nada melhor pra fazer do que isso. O que que eu poderia ter feito de trollagem em um milhão? Você começou o seu canal me trollando. E agora eu fiz um milhão e me trollou. Vai ser um milhão de inscritos. Te trolei de novo. Vai ser um milhão de inscritos? Uai, galera. Se vocês quiserem cada milhão eu posso fazer uma trollagem aqui no canal, querida. Ah, não, 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 não. Mas esse ainda não é o vídeo especial de um milhão, né? Ainda vou fazer um vídeo especial de um milhão de inscritos, entendeu? É, a gente tem que te trollar agora. Essa é só uma trollagem de um milhão, entendeu? Eu não pensei em nada melhor pra fazer. Eu bati hoje um milhão. Pensei hoje alguma coisa rápida pra fazer. Não tem que orientar, né? Espera a luz do dia. Era uma trollagem, mamãe. Galera, eu bati. Nossa, Adriana, graças a Deus. Um milhão. Um milhão de inscritos. Parabéns, viu? Você merece muito. Muito obrigado, mãe. Pro seu trabalho. Muito obrigado. E conquistou também e a galera também merece, né? Sim, parabéns também pra cada galerinha aí, cada... Cada... Inscrito? Inscrito. No canal. Que tem te acompanhado, viu? Você merece, assim, uma benção. E tem abençoado muito. Tá vendo, gente? Vai continuar abençoando. Minha mãe tá agradecendo vocês. Então, assim, é mais importante do que eu. Então, realmente, vocês têm muita importância nesse canal. Mas, então, foi isso, mamãe. Desculpa, tá? Me dá um abraço aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu tinha que te trollar. Ainda bem que bateu um milhão, pelo menos. Exatamente. É, galera. O vídeo foi esse, né? Uma trollagem de um milhão aí. Só pra complementar, já que vocês gostam tanto de trollagem. Fiz uma trollagem aqui agora com a minha mãe. Se vocês gostaram, deixa bastante like nesse vídeo. Muito obrigado novamente. Eu não vou me cansar de agradecer, tá? Então, muito obrigado de novo pra todo mundo que se inscreveu no canal. Que está inscrito aí. E que todos os dias tenta chamar alguém pra se inscrever no canal também. Muito obrigado a cada um de vocês de verdade. Eu não vou me cansar de agradecer vocês. Eu vou ler todos os comentários. Eu continuo lendo os comentários. Eu deixo o coração nos comentários. Eu gosto muito de estar perto de vocês. Então, muito obrigado de verdade, gente. Sério, de verdade. Eu sou muito grato por todos vocês. Então, basicamente o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve no canal. E também me segue no Instagram, arroba Brenner Mariano. Me manda algumas ideias do que eu posso fazer no vídeo especial. De um milhão de inscritos aqui pra vocês. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.